Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Ah, não, o livro não. Ah, não, o livro não. Ah, não, o livro não. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver. De um grande amor assim, foi Deus, foi Deus. Numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar. E não senti solidão nunca mais. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver. Não nasci na rua, mas me joguei nela, sou mero aprendiz na vida de favela. Onde eu tenho certeza que a fé nunca morre, a vida real não parece novela. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar. Pras crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar. Eu peço pra Deus o caminho iluminar, que a luta que eu travo não me traga dor. Eu faço o possível pra gente ganhar, a guerra de miséria que a gente criou. Você tá ligado o quanto é difícil, quando lá em cima querem derrubar. Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, se é pra te levantar. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar e o mundo sorrir. Criança quer ser jogador, pra dar pra família um futuro melhor. Acende essa luz aí no fim do turno, quer pra esse menor no futuro enxergar. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar. Pra as crianças nunca desistir, é o sonho que leva a gente a acreditar. Acredito e tenho o pé no chão, vou fazer um som e jogar no mundão. Quero ser do bem, não importa o estilo ou contato, que eu tenha tudo o que eu preciso. Minha família tá sempre aumentando, meus amigos só vem pra somar. Quando eu sinto que tá me atrasando, já chuto pra longe pra não mais voltar. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar. E o mundo sorrir. Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom, bagunçava chetom Você não manda em mim, meu jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom, bagunçava chetom Você não manda em mim, meu jogo é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom, bagunçava chetom Você não manda em mim, meu jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom, bagunçava chetom Você não manda em mim, meu jogo é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque Se não quiser me olhar Bem, pomba, é o que acontece com os finais Eles chegam ao fim Oh, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver Talvez amanhã O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme Eu quero ver também Mãe, nós já terminamos, o filme acabou Ah, você só tem que rebobinar Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme Ah, não Ei, eu trouxe a pipoca E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada É contada duas vezes Mas quem é? Com licença Com licença Com licença Com licença Sai da frente Quem é esse pessoal? Ei, senta aí Cuidado Está bem, parceiro Você venceu Você não se importa? Hakuna Matata Desculpe Ah, Timão Ainda não me sinto bem na multidão Eu ouvi palavras Ditas com carinho De que na vida Ninguém é feliz Sozinho E você é um alguém Que sempre Me fez bem Me protegeu e me tirou De todo o perigo E quando eu precisei Você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter Aqui Eu rezo E peço Pra Deus Cuidar A sua vida Abençoa Vou correr por você Até O fim Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu, amigo Música E depois do fim Ave R Rap services